Bom, hoje o que eu quero lembrar? Vou falar lembrar porque talvez você já faça isso. Eu quero te lembrar de um detalhe importante, uma grande e muito séria informação que você precisa passar para o seu cliente. Estou falando para aquele cliente, daquele cliente que já fechou o negócio com você, já encomendou o serviço e você já recebeu aí seu sinal, ele já deu o ok e você já vai dar o start aí para começar o processo para atendê-lo. Esse cliente precisa saber de uma coisa muito importante e você começa informando essa coisa importante fazendo uma pergunta. Você pretende silcar mais dessas camisas ou são só essas mesmo? Como é que é? Você silca sempre, por exemplo, se for uma empresa, você silca sempre ou assim, demora a fazer? Você está fazendo essa remessa, mas vai demorar a fazer, não estraga rápido. Como é que funciona? Como é que é o seu perfil lá em termos de fazer camisa? Especificamente essa que você está me pedindo. Ele vai te responder. Não, eu estou fazendo só uma vez mesmo. Não, eu faço sempre. Eu sempre vou precisar fazer. Aí ele te respondeu qual que é a rotina dele ou o perfil da intenção dele. Aí você começa com a informação importante que eu falei no início. Porque é o seguinte, cliente, aqui a gente trabalha assim. Quando a gente termina de fazer o serviço, a gente desgrava a tela. Porque ela vai ser aproveitada para o próximo serviço que surgir. E se você voltar depois disso, a gente desgrava imediatamente ao término, logo depois que a gente termina de silcar as suas camisas. A gente já põe para desgravar. Aí, se você precisar, daí, ah, eu esqueci uma. Aí você vai ter que pagar pela gravação da tela de novo para fazer essa uma camisa. Ou duas, não sei. Aí eu queria ver com você se você está tudo bem para você. Ou se você, se não seria interessante você comprar essa tela. Como assim? Porque você paga. Quando você não compra a tela, cliente, você paga só pela gravação, que é X. Está incluído aí nesse preço. Mas quando você compra a tela, eu termino o serviço, cuido da tela direitinho e ela fica aí. Aí, quando você vier, você nem precisa trazer 20, 30, 50 camisas. Se você trouxer duas, uma camisa que ficou faltando, a tela já vai estar aí pronta, te esperando o tempo que você quiser. Ela é um patrimônio seu. Você pode até levar embora para casa. As pessoas que compram tela, aí a gente chama aqui na nossa empresa, a gente chama de tela fixa. As pessoas que adquirem uma tela fixa aqui na nossa empresa, elas não levam para casa porque é muito sensível. Só de um cachorro esbarrar, pode furar e estragar, aí ela perdeu. E aqui a gente mantém a segurança da tela. E se acontecer alguma coisa, é responsabilidade nossa. Então, geralmente, as pessoas que compram a tela fixa, elas deixam aqui conosco. E aí, quando elas precisam silcar, elas trazem a camisa ou só fazem o pedido e a gente executa. Inclusive, quando você precisar de novo, vai ser até mais rápido, porque a tela já estará gravada. Aí, o cliente dá aí uma margem para ele pensar. Aí, só para te ajudar a decidir, o que eu te falo? Vai depender da sua necessidade de demanda. Se é uma coisa que você, é uma vez na vida só que você vai silcar, ou se você tiver que silcar de novo, você vai silcar outra coisa, aí não compensa. Eu sugiro que você, é melhor você correr o risco de ter que pagar uma gravação. Agora, esse caso, as empresas que fazem isso, os clientes que fazem isso, que adquirem tela fixa cliente, são os clientes que sabem que vão precisar sempre silcar a mesma coisa no longo do tempo, no dia a dia, no decorrer do tempo aí. É só para você pensar o que vale a pena, onde você se encaixa. Aí, ele pode pensar assim, é, mas eu, lá, o uniforme lá estraga rapidão, é oficina, é uma transportadora, o pessoal surra bastante, a prestação de serviço, acaba rápido, eu vou precisar mais. Então, é interessante eu comprar essa tela. Aí, eu não sei quanto que você vai cobrar, né? Porque eu não sei por quanto que você está pagando a tela aí. Então, por exemplo, outro dia eu dei uma dica aqui que a tela custava 100 reais. 200 reais, um exemplo. Ele vai pensar ali, aí, mas 200 reais uma tela? É, só que se você não tiver a tela e precisar silcar de novo, mês que vem, você já pagou 50 de gravação. Então, agora você vai pagar mais 50, daí a pouco você paga 4 gravações, você poderia ter a tela sua. Eu não trabalho vendendo tela para o cliente. Meu serviço é Silk. Mas, eu estou te dando uma ideia, como você é empresa, como você parece que vai precisar mais, é para evitar esse transtorno. Mas, é com você. Tranquilo. Aí, ele vai pensar. Muitas vezes, ele vai falar. Não, não. Pode desgravar. Depois, a gente vê o que que faz. Amém. Vai embora. Você executa e desgrava. Ou, ô cara. Então, pode deixar a tela aí. Vou te pagar a diferença. Entende? Então, são situações que acontecem. Por quê? Por que, Fabão, que isso é importante? Primeiro, você desprende do cliente. E outra coisa. Tem cliente que você vai ficar segurando essa tela aí até quando? Às vezes, o cliente pode até... Acontece aqui com a gente. Até falar assim. Tem como você segurar essa tela uma semana ou até o final do mês? Porque eu acho que vai ter mais umas que vão chegar aqui. Igreja faz muito disso. Mas, vão chegar algumas, aquelas pessoas que deixam para a última hora. Aí, eu vou te pedir mais umas camisas. Acontece. Aí, no bom senso, você não está precisando da tela, dependendo do seu estoque aí. Você vai e quebra um galho. Isso mostra parceria. Isso é bom que cativa o cliente. Mas, vai ter aquele cliente também que não voltou mais. Falou para você segurar a tela. Sumiu para lá. E tal. E você com a tela travada ali. Comendo poeira. Você precisando de tela para outros serviços. E está na mão daquele cliente que já foi embora e nem lembra de você mais. Ok? Então, eu gosto desse tipo de assunto para poder a gente desembaraçar as coisas. Aí, você liberou o cliente. Aí, tal. Ah, mas eu segurei a tela para um cliente uns dias e ele sumiu. Aí, chegou aquele tempo que você garantiu para ele. Chegou o final do mês. Ou chegou ali. Ele pediu mais uma semaninha para você segurar. Não deu o resultado. Você manda uma mensagem para ele. Vamos desgravar aquela tela ou você vai realmente precisar? Porque aí, você põe um limite no tempo ali e seja firme. Porque cliente some para lá e esquece. Ah, eu esqueci. Eu nem me lembrei mais. É. Acabou que não precisou mais. Poxa, mas nem para dar um alô, né? Você não vai falar isso para o cliente para não ficar clima ruim. Aí, o cliente não está nem aí, sabe? Some para lá. Então, estou falando a realidade que a gente vive aqui no dia a dia. Isso é toda hora. Então, assim. Aí, você dá um toque. Segunda-feira, eu falo assim. Segunda-feira, eu estou colocando para desgravar. Está na fila para desgravar. Segunda-feira. Aí, o cliente, se ele tiver que mandar pedido, ele manda, se vira ou libera você para lá. E você segue a vida. Beleza? Então, assim. Não deixa de dar esse toque no cliente. É muito importante. Se você já faz isso, parabéns. Você sabe que funciona, né? Como que é bom. Melhor você ficar com aquele monte de tela encostada na parede lá, esperando... Ah, não sei o quê. Não é isso? Beleza, Silicador? Tamo junto? É, faz bom compartilhando com você, assim, rotina do dia a dia nosso aqui, que eu sei que você pode... Se você não passou ainda por isso, você vai passar. Pode esperar. É comum isso no meio da galera aí. Beleza? Tamo junto? E aí? Se você gostou desse vídeo, dê um joinha para nós aí. Compartilha. Se inscreve se não for inscrito. Beleza? É bom estar com você aqui, batendo esse papo. E se você não conhece o nosso curso, vale a pena. O link está aqui nas descrições. Beleza? Então, se liga aí, ó. Cliente tem que ter jogo de cintura. Até mais. Deus abençoe.